Música Bem vindos a mais do lado do presto no episódio de hoje eu quero falar sobre uma revista, um encadernado que a Panini lançou em 2013 que reúne histórias clássicas do Superman Superman está fazendo 80 anos esse ano e eu acho que eu não fiz nenhum vídeo específico sobre ele assim, eu falei sobre as mensais, mas nada sobre o histórico e tal mas também não vou contar que ele foi criado em 1938, blá 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 todo mundo já sabe disso então eu resolvi pegar uma revista que é bastante representativa para o personagem embora não tenha deixado um legado ela reúne histórias muito interessantes dele e que de uma forma ou de outra, se ela não deixou um legado cronológico ela foi revisitada várias e várias vezes bem, o que eu estou falando é sobre essa encadernada Superman, o que aconteceu ao Homem de Aço, do Alan Moore e vários artistas são três histórias, na verdade todas com o roteiro do Alan Moore e são, bem, são histórias muito, muito legais todas elas foram escritas naquele período pré-crise nas Infinitas Terras onde, ou momentos depois da crise onde estava tudo meio nebuloso antes de fazer aquela junção total acabar com as terras alternativas acabar com aquele Superman mega poderoso da era dourada era dourada, era de prata mas ele foi um personagem que se manteve embora teve várias versões o Alan Moore vai dar o ponto final nesse personagem antes do John Byrne retomar e reiniciar a cronologia meu, o cadernado tem 132 páginas ele tem a história o que aconteceu ao Homem de Aço tem os desenhos do Kurt Swan e o Jorge Pérez são os dois artistas que vão participar dessa revista ela saiu originalmente na Superman 423 na Action Comics 583, ambos de 86 em seguida a gente tem a história Linha da Selva que é o Superman encontrando com o monstro do pântano ela saiu na revista DC Comics Presents 85 de 1985 e tinha a arte do Rick Vitch com o finalizado pelo Al Williamson e finalizando tem a história eu acho que essa aqui é a mais emblemática de todas mais até que é a da capa aqui está a capa da revista que é para o homem que tem tudo ela foi lançada em 1985 saiu em Superman anual número 11 e a arte é do David Gibbons e como eu disse todas elas são pré-crise nas infinitas terras elas vão contar um pouco elas vão explorar bastante o que é a essência do personagem a essência do Superman em diferentes facetas mas todas pelo mesmo autor que é o Alan Moore minha primeira história o que aconteceu ao Homem de Aço ela tinha um objetivo bastante ambicioso ela era o ponto final do Superman pensando que ele foi criado em 38 aqui a gente ia ver a morte dele o final do universo desse super-homem e aí a história vai contar justamente com vários vilões aparecendo para se vingar do Superman eles fazem meio que participações definitivas são as últimas participações dele no caso o bizarro ele acaba morrendo vários personagens vários vilões acabam morrendo na sua na sua aparição aqui a gente tem dois também o Galio Feiro e o Mestre dos Brinquedos eles são definitivamente presos mas a história vai começar justamente 10 anos no futuro no caso era 1997 tem um repórter entrevistando a Lois Lane sobre os últimos dias do Superman porque a Lois no fim ela era namorada do Clark Kent mas nesses últimos momentos do Superman em 1987 no caso na época que se passa essa história a identidade secreta do Superman foi revelada então todo mundo descobriu que a Lois Lane namorava o Clark então ela namorava o Superman mesmo e aí esse repórter vai investigar aqui estão algumas imagens desse futuro de 97 que não tem nada a ver com o nosso passado de 1997 ele lembra bastante os Jetsons é muito engraçado essa permanência da ideia de Jetsons como um futuro possível mas enfim durante a entrevista ela vai contar os últimos os últimos passos os últimos momentos do Superman que vai enfrentar diversos personagens diversos vilões a partir do momento que a identidade dele é revelada ele resolve pegar todos os amigos dele e encastelar tentar proteger dentro da Fortaleza da Solidão e é nessa Fortaleza da Solidão que vai ser o último foco de resistência o Lex Luthor que está sendo dominado pelo Brainiac chama mais alguns outros super vilões cria uma redoma de energia em volta da Fortaleza e aí começa a fazer os ataques aqui a gente tem vários personagens morrendo vilões e coadjuvantes do universo do Superman praticamente a única pessoa que sobrevive é o Perry a esposa dele e a Lois Lane e os super heróis não podem agir porque eles estão de fora do domo de energia é é interessante assim porque no fim o Alan Moore está tentando mostrar que a morte desse Superman não necessariamente seja a morte física do personagem isso não é tão escondido assim que ele está vivo mas a morte é o abandono da ideia da ideia de ser um super herói principalmente por dois motivos um que ele ter a identidade dele secreta sendo revelada vai causar problemas para as pessoas que ele ama as pessoas que ele ama várias delas morreram e outro que ele para evitar maiores destruição maior mais mortes ele tem que cruzar uma linha moral bem clara para o personagem então ao cruzar essa linha ele decide abandonar o manto todas as histórias do Alan Moore elas são bem bem legais porque elas pegam num ponto da essência do personagem que vão vão mexer com o leitor vão trazer lembranças e sentimentos do que o leitor tem pelo personagem que ele gosta no caso do Superman bem a segunda história é do monstro do pântano a gente vai encontrar um Clark Kent que entrou em contato com um fungo alienígena um fungo que no fim é kryptoniano e aí isso vai tirar os poderes dele ou vai deixar os poderes dele falhando ele está na verdade morrendo por causa dessa infecção e no meio da infecção tem algumas alucinações que vão deixar um clima bem interessante de terror para a narrativa é uma história que basicamente vai trabalhar com os medos do personagem quem vai salvar ele no fim é o monstro do pântano um monstro do pântano que faz uma participação sutil ele aparece bastante durante a história mas o Clark não percebe essa interação ele até acha que se curou por causa dele mesmo meio que o monstro do pântano acaba fazendo o papel de uma entidade zelando pelo espírito desse maior herói do mundo é uma história bem é mais uma história interessante uma outra faceta e uma outra forma uma 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 aura de terror para a história do personagem bem por fim como eu disse a gente tem a história para o homem que tem tudo basicamente a gente começa com uma historinha um enredo bem bobinho o Superman está fazendo aniversário e o que a gente vai dar para o cara que tem tudo ele é super poderoso pode conseguir qualquer coisa pode viajar no tempo e aí o Batman e a Mulher Maravilha e o Robin vão lá entregar o presente para ele quando chegam lá descobrem que o Clark ele está com uma estranha planta no peito dele e essa planta ela é um presente do Mogum o alienígena conquistador de mundos e a planta ela vai sugar a energia vital vai matar o personagem vai matar o Clark mas em troca vai dar os últimos desejos ele vai viver uma vida inteira em questão de minutos uma vida plena pacífica e respeitando os maiores desejos que ele tinha que no fim era nunca ter saído de Krypton mais uma história que o Alan Moore consegue trabalhar conceitos do personagem mostrando qual que é a sua maior felicidade e que para eles sobreviverem eles terem que abandonar esse mundo ideal e pacífico que a vida real ela é um pouco mais dura bem a história tem bastante ação mas acho que ela ganha bastante na melancolia nessa parte dramática do enredo a história já virou referência em várias em várias versões de várias mídias acho que a última versão que a gente teve que eu lembro bem clara foi na revista mensal do Renascimento que chama Trindade no primeiro arco essa planta ela retorna com o mongo também isso teve outros em desenho animado teve episódios de animações específicas com esse conceito e um episódio da Supergirl que também trabalha com essa planta a Clemência Negra bem é isso que eu queria falar sobre o personagem não podia deixar em branco uma homenagem ou falar um pouco de alguma história clássica do Superman ele faz 80 anos é bom sempre ressaltar que ele faz 80 anos esse ano e bem espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal compartilhem o vídeo assinem o Chapéu do Presto lá no Facebook e comentem vocês gostam do Superman já leram essas três histórias falem o que vocês acham dessa história e a gente conversa nos comentários até mais e bons quadrinhos